Arlete Esperandio Moresc, de 60 anos, estava internado em estado grave na UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Arlete e outros dois parentes estavam em um veículo Celta, que trafegava pela rodovia Washington Luiz, na noite do último sábado, no sentido capital interior. O motorista de um Gol com placas de jabuticabal trafegava na contramão de direção e bateu de frente com o Celta. O acidente aconteceu próximo ao trevo de São Lourenço do Turvo. O condutor do Gol, que provocou a colisão, escapou ileso. Dois ocupantes do Celta sofreram apenas ferimentos leves. Os irmãos de Arlete, que são médicos e residem na capital, optaram por transferir-a para São Paulo. Para isso, foi requisitada uma equipe médica da Polícia Militar e a remoção de Arlete foi feita no final da tarde desta segunda-feira pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A remoção de Arlete envolveu um grande aparato que incluiu equipes da Polícia Militar de Matão, o Corpo de Bombeiros do SAMU e a equipe de enfermagem da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Pois bem, a dona Arlete acabou de embarcar agora para São Paulo no helicóptero Águia da Polícia Militar. Eu vou conversar aqui com a Mayra Trovó, que é enfermeira-chefe do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Mayra, um dia diferente para vocês e uma vida que está sendo levada para São Paulo na tentativa de salvá-la. Sim, um dia típico. A paciente foi transferida para São Paulo para receber um recurso lá no Hospital das Clínicas, porque a paciente mora lá. Nós fizemos o primeiro atendimento aqui, estabilizamos a paciente e agora ela retornou para a cidade de origem dela. Qual o estado dela? Ela é uma paciente muito grave. Quando ela chegou para vocês aí, teve um envolvimento com a família, né? E a gente acabou emocionando vocês todos, né? Sim, exatamente. A família ficou todo momento aqui com a gente e acompanhou todo o processo de transferência, que é um processo demorado, porque nós temos que estabilizar e garantir que tudo saia bem durante o transporte, até aqui e daqui para lá também. Então a família esteve presente nesse momento e nós ficamos muito emocionados em poder salvar mais essa vida. Agora vem uma médica, né? Uma médica militar. Qual é o procedimento? O que eles têm que fazer no hospital para garantir que essa paciente chegue em condições e que não sofra na viagem? Primeiro foi realizado o contato telefônico e aí quando viu a possibilidade dessa paciente ser transferida, a médica do Águia veio e ela avaliou a paciente, ela viu que realmente tinha condições de ser transportada. E a partir disso começamos os procedimentos de trocar todos os equipamentos para que a paciente pudesse ser levada com os equipamentos do Águia, que em alguns são um pouco diferentes dos que a gente usa no hospital. Aí começou todo esse processo, nós estabilizamos a paciente, garantimos que ela ia ficar bem e aí fizemos o transporte. Primeiro o transporte com resgate até aqui e aí daqui para São Paulo. Uma operação que envolve uma logística, né? A operação levou quase duas horas, todo esse processo, até estabilizar a paciente, transportar e garantir esse transporte. Então, missão cumprida? Missão cumprida.